Olá, está no ar mais um Paraná em Pauta Entrevista. Nosso convidado de hoje é economista, empresário e presidente do sistema FEComércio SESC Senac Paraná. Além disso, ele tem passagens pelo mundo das letras e do futebol. Nosso entrevistado é o vice-governador do Estado, Tarcipiana. Seja bem-vindo, vice-governador. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pela tua gentileza de me convidarem para fazer essa entrevista. Estou à tua disposição. Obrigada. Queria começar pela sua naturalidade. O senhor é gaúcho, veio para o interior do Paraná e depois veio para Curitiba. Conta para a gente como é que foi essa trajetória até adotar a capital paranaense como morada, como residência. Isso é uma história longa. Se eu for contar tudo aquilo que aconteceu na minha vida para chegar até o Paraná, nós vamos ficar aqui uns dois dias conversando. Mas eu vou resumir isso. Eu sou o nenê da casa, sou o último filho de nove. Eu tenho uma irmã, um homem, meu irmão, seis mulheres e eu. E quando chegou a minha vez de ir para o colégio, na época que meus irmãos e minhas irmãs tinham a idade de ir para o colégio, não tinha possibilidade econômica. Daí, quando chegou a minha vez, já tinha. E aí, meu pai queria que eu fosse para o colégio marista de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos serrarias, o papai era madeireiro. E eu respondi para o meu pai, se imagina, naquela época, você responder para o teu pai, que um olhar era o suficiente para você saber o teu caminho. E eu respondi, não vou. E o papai perguntou, posso saber por quê? E eu disse a ele o seguinte, se mulher já é difícil, se imagina homem de saia. O papai perdeu o equilíbrio, não soube responder, ficou quieto. Depois de alguns dias, eu fui convidado para tomar chimarrão com meu pai e minha mãe. E a gente era proibido tomar chimarrão junto com papai e mamãe. Eles tomavam chimarrão e depois passavam para a gente. E eu fui chamado já e fui imaginando que eu tinha feito alguma arte que ia ser repreendido, possivelmente apanhar. Aí, meu pai chegou e disse, você vai para Passo Fundo, na casa da tia X, com 54 anos, viúva. Na minha cabecinha, naquele tempo, filho de italiano, se imagina uma italiana grande, com aquele turbante preto, vestido preto até o tornozelo. Aquilo passou na minha memória e eu cheguei e disse, não vou. Aí o papai estava preparado, reagiu. Eu sei que acabei dizendo que eu não ia. E daí, se a minha mãe trabalhou ou não, eu tinha uma irmã aqui no Paraná, na cidade, no município de Palmas, e chegou uma carta dizendo que aqui no Paraná você podia fazer o ginásio com o quarto ano. Fazia uma prova e se passasse, entrava para o ginásio. Lá no Rio Grande do Sul, tinha que fazer o quinto ano chamado admissão. E vim, passei e acabei ficando. Seis meses depois, o meu cunhado vendeu a parte dele da empresa que ele tinha e eu fiquei num hotel a 600 quilômetros de distância com 12 para 13 anos. Ou seja, do jeito que eu queria, acabou acontecendo indiretamente. Então, estou no Paraná, fiz ginásio científico, serviu o glorioso 2º Esquadrão Independente de Cavaleria na cidade de Palmas. Vim fazer vestibular aqui na capital e estou aqui até hoje, graças à bondade do povo do Paraná, que me recebeu de braços abertos, me deu estudo, me deu condições, uma família maravilhosa. Estou aqui prestando serviços agora no governo e também na Federação do Comércio à minha gente do comércio e ao meu povo do Paraná. Dá para ver, pela sua história, a liderança é algo nato na sua vida, na sua personalidade. Como que é poder fazer essa liderança também trazer algo positivo para o comércio e agora também no executivo paranaense? Essa história, de novo, é longa. Se eu começar a contar aqui, nós vamos, de novo, ficar bastante tempo. Mas o meu primeiro patrimônio foi em Palmas ainda. Eu não vou contar essa história toda, porque ela é longa. Eu já discuti com o meu pai quando eu cheguei de férias, no primeiro ano, e acabei dispensando a mesada. E eu trabalhava em Palmas cuidando da rodoviária e recebia um carreto de entrega dos pacotes. E o meu primeiro dinheirinho que eu ganhei, comprei uma bicicleta para fazer mais. Depois eu vim para cá, procurei um trabalho, uma empresa que existe até hoje. Galguei todas as funções que tinha nessa empresa. Saí para montar o meu próprio negócio dentro do setor de autopeças. E fiz a faculdade de economia, depois fiz ciências contábeis. Depois desisti de direito, porque eu já tinha uma família, já estava nascendo o primeiro filho, não podia deixar de dar apoio para a família, para a esposa. E acabei me envolvendo com os negócios. E depois acabei chegando na Federação do Comércio em função das minhas atividades dentro do sindicato da categoria do setor independente de autopeças. Isso me levou até a Federação do Comércio. E aí, em função do meu trabalho como representante comercial, como distribuidor de grandes fábricas do setor automotivo, eu tive conhecimento de empresas lá de outros países. Esse relacionamento me abriu um mundo que a gente não conhecia. E eu fui aproveitando isso tudo em benefício, claro, pessoal da minha família, mas em detrimento ao meu segmento, ao meu setor em que a gente trabalhava. Isso cresceu o nome e acabei virando presidente da Federação do Comércio, da onde estou até hoje, trabalhando em benefício dos comerciantes, dos prestadores de serviço, da área de turismo, que são os três segmentos da Federação do Comércio. Isso também me permitiu um relacionamento grande. E aí me procuraram para participar do governo. E eu confesso a você que no começo eu fui resistente. Eu não queria, porque achei que eu já não tinha uma idade jovem, e achei que a gente teria alguma dificuldade. Mas me convenceram, o nosso governador, o Atinho, junto com o Seara e junto com o Guto, me convenceram, depois de dez meses de discussões, me convenceram a chegar a aceitar a questão de vice-governador. Estou fazendo um trabalho de aproximação do empresariado com o governo, fazendo com que o governo entenda o que o empresário precisa e fazendo com que o empresário entenda como é que funciona um governo. Isso tem dado certo. A gente já conseguiu, o nosso governador é muito didático, é uma pessoa bem equilibrada, tem um relacionamento muito grande também, é um empresário de grande porte também, apesar de ser político já desde jovem, mas ele tem entendido essa aproximação do empresariado. E com esse caminho, permitiu que a gente já conseguisse mais de 100 bilhões de investimentos da iniciativa privada no Estado. Então, isso está permitindo que o Estado tenha a possibilidade de ter muito emprego, ou seja, o ano passado a gente já conseguiu 172 mil empregos de carteira assinada, e este ano já começamos janeiro com 18 mil, fevereiro com 27 mil, março ainda não saiu, quer dizer, isso mostra que os investimentos estão dando certo e as empresas estão vindo para o Paraná, porque acredito no governo sério, responsável que a gente tem, esse relacionamento do nosso governador com a Assembleia, principalmente, que tem dado o apoio necessário com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, Ministério Público, esse relacionamento fantástico que existe, essa tranquilidade política tem permitido que os empresários acreditem no Paraná. A minha chegada ao governo, em função do entendimento com o empresariado aí fora, a gente ajuda o governador, mostra a ele de como a gente pode conciliar esses interesses no Estado, e isso tem dado certo. E o sucesso do Paraná, em relação aos outros estados brasileiros, é efetivamente essa visão moderna de dirigir o Estado. Por falar nessa parceria, em agosto do ano passado, durante uma cerimônia de entrega da Comenda Barão do Serro Azul, na Associação Comercial do Paraná, o governador Carlos Bassa Ratinho Jr. destacou a importância de ter um vice experiente e dedicado. Vamos conferir. Quero aqui cumprimentá-lo, dizer da minha alegria de como jovem poder conviver, trabalhar, e esse homem trabalha um cavalo para trabalhar, trabalha mais que todo mundo no governo, deixa eu no chinelo e olha que eu gosto de trabalhar, mas agradecer muito a sua parceria e a sua dedicação. Eu sei que a decisão que o senhor tomou de ser meu vice-governador não foi uma decisão simples. O senhor Darcy Piana sempre foi representante de um setor importante, sempre conviveu, sempre foi um cidadão político, vamos dizer assim, mas nunca tinha se envolvido em política. E com a sua trajetória, ao longo da sua idade, com aquilo que representa, aceitar o desafio de ser vice-governador, do governador tão jovem que eu estava na época, hoje já estou mais judiado, o governo mais judiando a gente, mas com 36 para 37 anos, aceitar o desafio é porque o senhor também tinha o mesmo sonho que eu tinha, e que tenho ainda, de realmente fazer esse Estado, continuar fazendo, que o Estado do Paraná sempre foi um Estado muito forte, continuar fazendo esse Estado, um Estado inovador, moderno e o melhor Estado para se viver. Parabéns, Darcy, em nome do povo do Paraná, a gente agradece a sua dedicação e o seu emprestar, o seu talento para ajudar esse Estado. E uma parceria importante também para um momento muito desafiador que o mundo atravessou, ter aí o Estado próximo do empresariado, para enfrentar a pandemia, fez toda a diferença também? Um pouco de tudo aquilo que o nosso governador falou é bondade dele. Eu faço a minha parte, claro, procuro ajudar, não atrapalhar, dar minha contribuição sem que isso venha fazer alguma atrapalhada sombra, como a gente diz em política. Então, eu faço o meu papel silenciosamente, procurando ajudar em tudo aquilo que é possível, e isso tem dado certo. A confiabilidade do empresariado do Paraná no governo do Estado do Paraná é muito forte. E essa ligação que existe entre o piano e o empresariado, e agora, através do G7, de todas as instituições que são representativas do setor produtivo do Paraná, essa confiabilidade que existe no nosso G7, da qual eu fui coordenador durante sete, oito anos seguidos, agora não posso porque estou aqui no governo, tenho outras atribuições, mas isso permitiu essa confiabilidade no governo. E o nosso governador, como já disse, ele mesmo disse, é um jovem, tem a metade da minha idade, claro, mas ele é muito atuante, é muito concentrado, quer dizer, ele vê as coisas antecipadamente, e isso ficou fácil, porque a experiência que a gente tem, o relacionamento que a gente tem, e a visão dele de modernidade, então, aproximando isso, isso ajudou muito ao governo do Estado, e também o nosso governador, para tomar as medidas necessárias no momento certo, apesar de toda a dificuldade que a gente teve. É uma pandemia que assolou o mundo inteiro, o Paraná não é uma ilha. E também a nossa questão hídrica. Nunca nós tivemos no Paraná uma questão tão difícil quanto a gente teve da falta de chuva. Apesar de tudo isso, o Estado vem crescendo, vem aumentando a sua receita, é claro, mas vem investindo muito em benefícios da população. Só com essa nova investida de 3.370 novos quilômetros de rodovias duplicadas, nessa nova licitação que está acontecendo, são mais de 44 bilhões. Se nós considerarmos ainda mais uma ferrovia que vai sair lá de Maracajú até o nosso litoral, são mais de 28 bilhões. Então, nós estamos falando aqui de 180, 185 bilhões de investimentos nos próximos 4, 5, 6 anos nesse Estado do Paraná. É muito dinheiro. Nem sonho a gente poderia imaginar esses investimentos em tão pouco tempo. Isso, como eu já disse, vou repetir de novo, graças à confiabilidade que está tendo com o governo do Estado do Paraná. Então, o Estado vem crescendo, vem aumentando a sua capacidade produtiva, os empresários estão acreditando no governo, quer dizer, isso tem facilitado muito essa aproximação que o empresariado tem com o governo do Estado do Paraná. Nós vamos ver muita coisa boa que vem vindo aí no nosso Estado nesses próximos 5, 6 anos. Tem muita coisa boa, então, para a gente falar ainda, mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Vamos para um rápido intervalo. Paraná em Pauta, entrevista. Volta já. Já estamos de volta com o Paraná em Pauta, entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o vice-governador do Paraná, Darcy Piana. A gente estava falando desse ciclo virtuoso que o Paraná tem vivido nos últimos meses, apesar da pandemia, algo que tem surpreendido muita gente, mas tem feito também muitos setores se reinventarem. O comércio, que o senhor sempre teve à frente, continua atuando, é um deles. Isso é algo que a gente pode colher de positivo, de tudo isso que nós enfrentamos em todo o mundo da pandemia? Veja bem, o comércio é uma consequência da economia como um todo. Talvez seja aquele que mais sofre, no caso da pandemia, principalmente o setor de serviço. Hotelaria, restaurante, bares, transporte, tudo isso faz parte de serviços, que faz parte do nosso sistema da Federação do Comércio. e, obviamente, que sofreu em função da redução de salários, onde muitas empresas reduziram, de acordo com o acordo que foi feito com o governo federal, para não demitir, houve cortes de 25% até 50%, em alguns casos até 75% do salário. Isso reduziu o poder de compra das pessoas e reduziu o comércio também. Mas, como eu disse no início, o Estado é forte, a gente teve segmento da economia que cresceu muito, apesar de toda a dificuldade, mas o setor agrícola, o setor de alimentos, o setor de supermercados, quer dizer, cresceu e permitiu com que as pessoas continuassem gastando. Então, temos alguns setores da economia do Paraná em algumas regiões que houve compensação. Aqui na capital, por exemplo, caiu, mas cresceu Londrina, cresceu Maringá, cresceu Cascavel, em função da receita do produto do agronegócio, que, por sinal, em função do aumento do dólar, houve um lucro um pouco maior nisso tudo e esse lucro acaba revertendo no comércio. Então, o comércio também cresceu e agora, nessa retomada que foi da economia, o comércio cresceu mais de 8%, a indústria cresceu mais de 10%, quer dizer, uma exceção de novo do Brasil, o Paraná saiu na frente disso tudo, isso aí volta de novo aquilo que eu disse no começo, o nosso governador, prevendo tudo isso, a gente tinha que ter um plano para a retomada da economia pós-pandemia e isso foi feito. Nós saímos da frente, nós fomos beber água limpa, como eu chamo, na questão da economia, quem tem projeto arruma dinheiro. E o Paraná fez a sua lição de casa, contratamos aí 50 engenheiros para fazer esses projetos, conseguimos fazer com que esses projetos fossem agilizados, conseguimos recursos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, do Banco Mundial, do BIRD, agência francesa, quer dizer, saímos na frente e conseguimos os recursos que estão sendo investidos em grandes obras que estão acontecendo em todo o Estado do Paraná. Então, é uma política global no Estado do Paraná, lembrando sempre de aqueles que mais precisam, quer dizer, um Estado que está se preocupando com a gente que sofre mais e que não tinha emprego e que a gente tinha que procurar uma forma de fazer com que eles conseguissem um trabalho, porque não há receita suficiente para a gente poder atender todo mundo e que ele não trabalhasse. Então, quanto mais gente a gente conseguisse trabalhando, a gente diminuiria os recursos que seriam colocados para a assistência social dessas categorias. Mesmo assim, o Estado fez um trabalho grande, grandioso, como a gente iria, na área social, reduzindo a tarifa da energia elétrica, reduzindo a tarifa da água para as pessoas que são de baixa renda, quer dizer, aumentando a capacidade de ensino, melhorando a nossa estrutura da Secretaria de Educação, permitindo que aquelas crianças lá do interior tivessem condições de estudar. a merenda escolar deu continuidade, mesmo com as escolas fechadas, quer dizer, então o Estado se preocupou muito com tudo isso, continua se preocupando hoje também. A gente conseguiu superar essa dificuldade, então cresceu a indústria, cresceu o comércio, cresceu o agronegócio, quer dizer, e tudo isso. E abre um leque a partir de agora? Abre um novo leque a partir de agora? Claro, esses investimentos dessas novas indústrias que estão se instalando no Paraná, esses novos investimentos que estão em vários segmentos da economia do Paraná, que continuam chegando, mesmo onde a gente atendeu empresas de outros países que estão dispostos a virem. E temos várias negociações em andamento aí com o nosso Investe Paraná, do nosso Eduardo Bequim, que é encarregado desse processo todo. E a gente tem ajudado nesse processo todo, o nosso próprio governador tem feito o seu papel nesse relacionamento maior. Em todo o Estado, nós temos aí investimentos em vários segmentos, quer dizer, isso tem permitido a contratação de mão de obra e quem está trabalhando tem dinheiro no bolso para gastar. E gasta onde? Gasta no comércio. De novo, volto aqui a dizer, o comércio faz pedido para a indústria, a indústria faz pedido para o fornecedor de matéria-prima, daí a empresa transportadora vai levar isso, vai gastar combustível, vai para um posto de gasolina, quer dizer, o ciclo viçoso se torna grande e esse grande beneficia muita gente. A gente já falou do seu papel de liderança, falamos da sua vinda para o Paraná, essa história bacana, essa parceria no governo com o Executivo, primeira vez, mas o senhor tem uma faceta muito importante na sua vida também e agora os tricolores vão lembrar bem disso, que foi um período, o início de um período de muitas conquistas para o Paraná Clube. Como que foi poder participar dessa paixão que o senhor tem também na sua vida privada, atuando aí de forma profissional à frente do clube? Que hoje, né, está passando por um período que não é tão bom da gente comentar, mas o senhor foi aí determinante para um ciclo aí vitorioso do Paraná Clube, não foi? Nós trabalhamos junto com algumas pessoas para formar o Paraná Clube numa época áurea em que o próprio Colorado vinha com dificuldades, essa fusão que foi feita com o Pinheiros não foi uma coisa tão simples assim. Nós ficamos dois anos negociando nos bastidores para conseguir fazer com que surgisse o Paraná Clube. um dos maiores patrimônios deste país em futebol. Lamentavelmente, hoje está aí uma dificuldade enorme, mas a gente conseguiu, junto com o Maramiz, que foi o primeiro mandato e depois eu tive o segundo mandato, a gente conseguiu subir para a primeira divisão. Fomos campeões na sequência de cinco anos com a estrutura que ficou. Deixamos um clube com todo estruturado, com um timaço de futebol, com uma estrutura de base, como a gente chama, na questão do futebol amador, do juvenil, juniores e tal, mais de 130 jogadores emprestados para vários clubes brasileiros, quer dizer, sem nenhuma dívida e lamentavelmente hoje a gente vê uma situação muito difícil. Mas eu acho que tem condições, daqui a pouco vai surgir aí alguém com cabeça no lugar e vai voltar a trazer as glórias que a gente sempre teve e daquilo que ele foi montado para fazer. Então, eu lamento muito a situação de hoje, mas não posso esquecer daquilo que já foi feito, daquilo que foi feito no passado e de muita gente que se preocupou e ajudou e ninguém faz nada sozinho. A gente faz isso com a ajuda de muita gente. O segredo está em saber escolher as pessoas para trabalhar com a gente. Isso não é só lá no Paraná Clube, isso foi na Federação do Comércio, foi nas minhas empresas, acontece aqui no governo, bons secretários, secretários, gente séria para trabalhar junto com você e esse resultado surge automaticamente. Quer dizer, então, esse esforço é esforço de muita gente. Daqui a pouco vai voltar de novo os dias de glória do nosso Paraná Clube. Esperança tem que ter sempre porque a história ajuda também a mudar isso, né? Tem a estrutura para isso. Isso é verdade. A gente lamenta muito até porque eu sou considerado ainda um pai do Paraná Clube. A gente sabe o quanto eu estou pagando andando por esse Paraná afora, por esse Brasil afora, porque a gente fez um trabalho grande a nível nacional também. A nossa participação naquela época para subir para a primeira divisão foi um trabalho grandioso que a gente fez também. Um clube com três, quatro anos de vida. já subir para a primeira divisão, disputar a igualdade de condições com os demais clubes. Quer dizer, isso foi um trabalho de muita gente. Mas daqui a pouco a gente volta aos trilhos de novo. Tá certo. Então, com uma esperança de dias diferentes, dias melhores para o Paraná Clube e continuando um ciclo virtuoso no nosso estado do Paraná, eu vou agradecer a participação do senhor e participar do Paraná em pauta em entrevista. Um compromisso da gente repetir esse bate-papo outras vezes também. Obrigada. Eu que agradeço a você pela sua bondade. Espero ter esclarecido algumas coisas que possam ajudar o nosso estado do Paraná. É uma vida dedicada ao estado. Eu tenho certeza absoluta que por mais que eu faça, eu não vou conseguir pagar tudo aquilo que esse estado me deu. Então, tenho uma dedicação enorme com o nosso estado, com a nossa gente, agora ajudando o nosso governador Ratinho Júnior a governar esse estado, dando a minha contribuição para o estado do Paraná, ajudando esse jovem que vai dar muita alegria ainda a brasileiros. Eu não quero antecipar as coisas que virão lá na frente, mas com certeza absoluta a gente vai ter muito orgulho desse jovem governador que vai dar muita alegria a esse país ainda. então, eu fico alegre, contente e feliz por poder ajudá-lo a contribuir com o meu estado que muito me ajudou, uma família maravilhosa, uma esposa que tem uma paciência enorme, uma filha que está dando alegrias em nós. Infelizmente, o meu filho não está mais aqui com a gente, mas de qualquer maneira a gente fica muito feliz com a família toda, com os paranaenses que me toleram até hoje e a você também. Muito obrigado pela sua tolerância aqui nessa entrevista. Eu é que agradeço. Paraná em Pauta Entrevista termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. e até o próximo programa.